E aí, mano? Vamos fazer alguma coisa, mano? Não, mano. Vamos mais segunda-feira, vai dormir. Vou dormir? Vou dormir o caralho. Porra nenhuma pra dormir. É rave, caralho. Vai se foder, eu já dormi com o porra. É rave, caralho. Vai se foder, eu já dormi com o porra. Tô de copão, tô de copão, baseado em bico verde. Tô de copão, tô de copão, baseado em bico verde. Doze, né? Mais baile, agora é rave. Doze, né? Mais baile, agora é rave. A ruinha, né? Mais baile, agora é rave. Dezessete, né? Mais baile, agora é rave. Hoje é dia de ruinha, hoje é dia de ruinha Vou tacar, vou passar o pau em todas, 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 puçadinha Hoje é dia de doze do cimba, hoje é dia de doze do cimba Vou sarrar, vou passar o pau nessas cachorrinhas Vou passar, vou sarrar o pau nessas cachorrinhas Hoje tu arruma problema, hoje tu arruma problema Eric Bernardo vai socar, na tua puxinha tá sem pena Hoje tu arruma problema, hoje tu arruma problema Essa latinha é o que vai socar, na tua puxinha tá sem pena Doze do cimba, mandelão, só fumaça subindo as mina Bum no chão, bum no chão, bum no chão Ruinha, mandelão, só fumaça subindo as mina Bum no chão, bum no chão, bum no chão Doze do cimba, mandelão, só fumaça subindo as mina Bum no chão, bum no chão, bum no chão Tô de copão, tô de copão, baseado em bico verde Tô de copão, tô de copão, baseado em bico verde Doze não é mais baile, agora é rave Doze não é mais baile, agora é rave A ruinha não é mais baile, agora é rave Dezessete não é mais baile, agora é rave Hoje é dia de ruinha, hoje é dia de ruinha Vou tacar, vou passar o pau em todas, 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 todas Hoje é dia de doze do ciga, hoje é dia de doze do ciga Vou sarrar, vou passar O pano é só que eu vou...